Quando você perguntou, eu confesso que não sei, mas agora eu estou lendo Jesus é o Rei Jesus é o Rei Pedro Jesus é o Rei, meu Senhor eu sei Minha vida a Ele entreguei Vivo só pra Ele, sigo só a Ele Ele vive, reina, Ele é Rei Foi lavado pelo sangue carmesim Tenho liberdade, vivo sempre alegre Fui liberto pelo grande amor Que desceu da glória, subiu no madeiro Quando lá do alto respirou Me encheu de gozo, lhe pagar não posso Foi demais o que sofreu na cruz Por amor ao homem morreu no calvário Tudo isso fez o meu Jesus Hoje sou lavado e remido Eu vivo tão feliz assim Todo meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim Que felicidade tenho em Jesus Cristo Me deu tudo o que sofreu na cruz Me livrou dos laços E firmou meus passos Sou pra sempre dele e ele é meu Quando lá do que sofreu na cruz Todo meu pecado Todo meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim 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 Jesus é o Rei Do meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim Tudo meu pecado foi lavado pelo sangue carmesim E کitalmen E nasi 바라zou